Olá, pessoal! Bem-vindos ao quadro. Nesta aula, nós vamos analisar a refração que ocorre quando os raios de luz atravessam por um prisma. O que é um prisma? O prisma, nós podemos dizer que é um conjunto de meios homogêneos e transparentes, e esse conjunto de meios, que no total são três meios, é separado por duas faces não paralelas. Essas faces são as faces do prisma. O prisma possui um ângulo A, que é chamado de ângulo de refringência. E aqui no centro do prisma, eu destaquei uma seção que é chamada de seção principal, é na seção principal que nós vamos observar o que acontece com os raios de luz que atravessam por este prisma. Foi justamente essa seção que eu destaquei aqui ao lado. Vocês podem observar que aqui, um raio de luz incide em uma das faces do prisma, com um ângulo de incidência igual a I₁, e é refratado com um ângulo de refração igual a R₁. Se eu considerar que o índice de refração do meio 1 é menor que o índice de refração do meio 2, nós confirmamos o porquê deste raio de luz refratado, e que agora percorre o interior do prisma, ter se aproximado da normal. Como o índice de refração do meio externo é menor que o índice de refração interno do prisma, a velocidade do raio de luz diminuiu. Esse raio de luz continua percorrendo e agora toca a outra face do prisma, atravessando novamente para o meio 1. Novamente, ocorre uma mudança de velocidade de propagação do raio de luz, sendo que agora a velocidade aumentou. Por isso, o ângulo de refração, que aqui eu chamei de I₂, é maior que o ângulo de incidência, que eu chamei de R₂. Eu quis chamar esses ângulos externos de I e os ângulos internos de R para ficar mais fácil depois, quando nós fomos desenvolver algumas fórmulas. Mas, independente da letra que eu usei, este primeiro ângulo é o ângulo de incidência, quando o raio chega na face do prisma, e o segundo ângulo é o ângulo refratado. Da mesma forma, neste segundo caso, em que o raio está passando agora da parte interna do prisma para a parte externa, o ângulo R₂ é o ângulo de incidência e o ângulo I₂ é o ângulo de refração, ok? Não confundam olhando apenas para as letras. O que vocês podem observar na trajetória percorrida por esse raio é que ele sofreu um desvio de trajetória. Esse desvio tem um ângulo que nós chamamos de desvio angular. O desvio angular é justamente este ângulo que é formado aqui quando eu faço o prolongamento do raio que incidiu no primeiro momento com o prolongamento do raio refratado que deixou o prisma. É este ângulo Δ que nós vamos aprender a calcular a partir de agora. Vocês podem observar o seguinte, o ângulo Δ é externo a um triângulo, este triângulo branquinho, cujos ângulos da base eu vou chamar de Δ₁ e Δ₂. Como Δ é um ângulo externo, nós podemos dizer que Δ é igual à soma dos ângulos Δ₁ mais Δ₂, ok? Ainda olhando para esta imagem, vocês podem observar que aqui nós temos o cruzamento de duas retas, a reta que representa o raio de luz e o seu prolongamento, e a reta normal. Observem que o ângulo I₁ é oposto a este ângulo aqui, que é formado pelos ângulos Δ₁ mais R₁, ou seja, I₁ é igual a Δ₁ mais R₁. Isso significa que Δ₁ é igual a I₁ menos R₁. O mesmo nós podemos observar do outro lado, em que I₂ é oposto pelo vértice aos ângulos Δ₂ mais R₂. Isso significa que Δ₂ é igual a I₂ menos R₂. Eu ainda posso afirmar para vocês que o ângulo A, que é o ângulo de refringência, é igual à soma de R₁ mais R₂. Mas isso nós veremos na próxima aula. Não percam!